Tordinho, tortinho É, não dá muito Só levanta aqui um pouquinho, peraí Não custa também editando aqui O que é? Não, tu vai editar No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês Se a vida fosse respondida com Música Então já deixa aí aquele like Porque esse vídeo tá muito divertido E já conta pra gente aqui nos comentários Qual é a sua música favorita Vem junto Meu amor Eu vou falar um negócio pra ti Que eu nunca falei pra ninguém antes Nunca, nunca falei isso na vida pra alguém Então fala Que tu é a mulher da minha vida Eu te amo Nunca falou pra ninguém antes Nunca Quem é você? Primeira vez que diz isso pra alguém Eu, hein Volta aqui Volta aqui Deu ruim Como foi assim na época que tu largasse a faculdade? A tua mãe não te disse nada? O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Nossa, que triste As pedidas são muito tristes Mas ela disse o que pra ti? Vá com Deus Tu amor Tu amor E acontece isso E acontece isso E ela fica martelando 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 É difícil tirar da cabeça É difícil Viu? Mina Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Quer, 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 quer casar comigo Sim Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Não sei se estou na cara dela ou bato em você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida E é infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou indo embora agora A mala já está lá fora Vamos fugir Filhas, vocês sabem onde que a gente mora? Eu moro num marinho da bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio e acho Ai, filhas, eu amo tanto vocês Que de dez vidas onze eu te daria Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Pai, estou saindo Espera Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Sabe assim, pai Vem comigo Então espera Vamos Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se divertiu muito gravando E se vocês quiserem outro vídeo desse tipo É só você fazer assim Que eu volto